Foi com muito gosto que estive aqui nesta jornada do Congresso de Endocrinologia para falar sobre a importância da gestão estratégica no sucesso das organizações. E aquilo que eu fiz foi começar por traçar um quadro da similaridade entre as organizações militares e as organizações da saúde, desde logo que a essencialidade da nossa atividade são as pessoas e também depois os requisitos das cadeias logísticas, do conhecimento do terreno onde realizamos as nossas atividades, enfim, um conjunto de aspectos que tornam as organizações de saúde e as organizações militares muito semelhantes em termos daquilo que é a tomada de decisão e depois a ação e os processos de preparação da tomada de decisão e da ação. E foi sobre isso que eu vim aqui falar, sobre a importância das ferramentas da gestão estratégica para construirmos o sucesso das nossas organizações.